Com a chegada do bilingue, os pais gostaram muito da proposta da implantação desse programa, porque eles sabem o benefício que uma segunda língua traz para a vida de seus filhos. Como, por exemplo, nós podemos falar que o cognitivo dessa criança expande muito mais. Na metodologia que a gente usa no nosso dia a dia, baseado na proposta do Sistemic, nós desenvolvemos atividades de forma bastante lúdica. A gente trabalha, então, muito mais do que o idioma. É essa comunicação espontânea e prática e confortável, visual, que a gente vai fazendo, vai estabelecendo com eles e a gente vai colhendo os frutos ali instantaneamente. A educação bilingue, com certeza, transforma os alunos, sim, e para melhor. O inglês, todos os dias, direcionado, supervisionado, o inglês faz com que eles vivenciem essa língua de maneira divertida. Então, eles gostam, eles saem da aula do bilingue, perguntando o que vai ter no outro dia. Então, o nosso papel como professor é de o despertar, de aguçar a curiosidade, de guiar por esse caminho da língua inglesa e mostrar para eles que não é o idioma que vai dificultar. Pelo contrário, o idioma é mais uma forma de se comunicar e de aprender. A metodologia trouxe um desenvolvimento da língua estrangeira, bem como um cuidado usando estratégias, onde as crianças foram induzidas ao prompt, ao repeat, o circle time, trazendo sempre o conteúdo estudado no dia anterior, o que se ia trabalhar no dia e o que ia trabalhar posteriormente. A reação que eles têm com os novos conteúdos sempre possibilita uma ligação com os conteúdos curriculares. Isso enriquece o aprendizado, estimula a curiosidade e dentro de um processo de pesquisa e compartilhamento faz com que as aulas aconteçam de forma muito dinâmica. Desde a implantação do systemic no colégio, do sistema bilingue, eu percebo que os alunos vêm entendendo essa importância, essa conscientização realmente vem surtindo efeito, Os alunos vêm entendendo a importância de se falar inglês, ainda mais hoje em dia, após uma pandemia, onde o mundo se abriu por causa da internet. Então, mais e mais é necessário com que as pessoas falem inglês, com que as pessoas tenham acesso a mundos diferentes, experiências diferentes. E desde a implantação, eu acho que isso vem sendo muito mais enfático, essa conscientização dos alunos. Eles sentem a necessidade de se expressar em inglês e cada vez mais buscam a melhor forma possível de se fazer isso. Os pais veem o systemic na nossa escola como algo lúdico, gostoso, aprendizagem por espontaneidade. E por isso, a partir do momento que nós vimos uma certificação em Cambridge de nossos alunos, nós temos hoje a certeza, o systemic veio para ficar. Portanto, o ano que vem, ele estará na grade do fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.